A cidade sertaneja no interior, olha como que é, olha ali ó, a moita que chegou aqui ó, pessoas, olha pai ó, que bonita né, lugar bonito ó, quando pensar em vir num lugar, aqui é o lugar, Itapura, olha que sol se pondo, muito bom né? É isso aí, não deixa de vir para Itapura, quando você pensa de refrescar a cabeça, dá uma olhada no gramado aqui ó, aí os carros, as pessoas estão pescando né, olha que moita linda, o rio que some de vista e aqui também, olha o cavalo ali de novo ó. O amigo dele, o que é aquele monte de coisa ali, uma placa, as placas ali, o que que é? O que será aquilo? Será que vai cobrir alguma coisa? Vai fazer alguma coisa aí. Ah é, brócolis né? É. Ah sim, sim, sim. Aqui é o Guido, pescador de Itapura, cara legal, faz tempo que eu conheci, uns 12 anos, muito legal ele aqui, sempre com a caminhonete, esse caminhonete é muito legal também. A turma está chegando na pescaria ó, muito bonito aqui ó, beleza? Então fica assim ó, aí ó, a turma vai pescar lá no Paranazão ó, aí eles vão chegando né, tem motor elétrico, e aqui nós estamos aqui, perto do, da usina né, não dá para ver agora que já escureceu, mas ela está aí no meio do vídeo, olha aí ó, é, embaixo tem um prédio de dois andares aí né, aqui um barco, lá no meio outro barco, está vendo? Aqui Itapura é assim ó, a turma pescando, muito bom, muito bom, acabou a bateria do motor elétrico. A turma faz física aqui também né, muito bom, aqui ó, está a arara aqui ó, aqui e aqui ó, viu? E ali naquela árvore grande ali ó, elas estão ali também ó, aqui tem mais de 30 arara que dormem aqui ó, Olha ali o que está chegando, olha, de noite, quase 7 horas da noite, olha, chegando para dormir aqui ó, olha, 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 que coisa linda rapaz, olha, 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 mas, acho que vai chover, porque a turma está mudando o lugar ó, a urna, olha, 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 é, olha, 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 olha aqui, olha aqui em Itapura aí ó, não é bonito? É Há, é lindo agora! É, é o paraíso, olha aí, a mulher falou paraíso ó, Pegou muitos peixes, Tchiquinho? Ah, peguei os pais deles. Os pais deles? É E a nália foi embora? Ahnália só saiu de fininha aí ó. Saiu de fininha a nália? Tá bom, ah, pegou o tucunaré hoje? O tucunaré, traíro não pode trazer Ah, já fechou a pesca É, é só um peito Fechou, ah, beleza Ah, então tá bom Um abraço, obrigado da atenção aí, tudo de bom, hein Tá bom, tchau Beleza, beleza, aqui, obrigado pela simpatia Aqui na minha frente, um chão de barro Desfilando aqui, onde meu pé, ó Não tá nem aí, ó Gente, beleza, ó Aqui na praia de Itapura, ó Não é bonito, ó Muito bonito, ó Dá um like, inscreve no canal Natal Calada pra ajudar o Hospital de Amor de Barreto Você não gasta nada e vai ajudar bastante, beleza